Eu converso com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que vai falar sobre este, que é um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, que é o setor do turismo. Ministro, obrigada pela entrevista aqui à TV Brasil. E a gente começa então falando, né, ministro, sobre como esse setor foi tão atingido pela pandemia do novo coronavírus, como é que o governo está atuando e qual é hoje a perspectiva de atingimento, vamos dizer assim, o que o setor perdeu, como que está a hotelaria, como que está a venda de pacotes turísticos, a venda de passagem de aviões, enfim, como que está essa questão? É, sem dúvida nenhuma, o setor do turismo, ele foi o primeiro a ser impactado. A gente tem aí já dados que são preocupantes. A rede hoteleira hoje, por exemplo, que é um grande termômetro do turismo, conta com 5 a 10% da taxa de ocupação. O impacto no setor já estimula-se, né, dados da CNC, que já passa de 12 bilhões de reais. Então a gente percebe que realmente houve um impacto brutal no setor do turismo. E o governo federal tem trabalhado de forma rápida, eficiente, para garantir o socorro das empresas de todo o Brasil, incluindo o setor do turismo. Por exemplo, a medida provisória que garante a suspensão dos contratos de trabalho, isso aí foi uma medida que vem para garantir a não perda de mais de 6 milhões de empregos só no setor do turismo. que possibilita às empresas a fazerem essa suspensão de contrato de trabalho, redução de salário, onde o seguro-desemprego, o governo, faz essa complementação. Uma outra medida importante por parte do governo, foi a medida provisória que o Ministério do Turismo assinou um conjunto com o Ministério da Justiça, reuni com o ministro Sérgio Moro, onde nós temos um entendimento que, nesse momento, era preciso garantir a relação também entre as empresas e os consumidores. Muitos consumidores contrataram pacotes turísticos, compraram ingressos para shows, teatros. E essa medida provisória, ela permite que as empresas, tanto de entretenimento quanto do turismo, elas possam serem desobrigadas de fazerem o reembolso imediato. Isso aí seria um desastre, seria catastrófico uma empresa que vê o seu fluxo de caixa aí, para zero, ainda ter que fazer o reembolso. Essa é a campanha Não Cancele Remarque. Não Cancele Remarque. Isso aí a gente pede até uma conscientização por parte da população, das pessoas que estão vivendo esse momento, que contrataram shows, que contrataram pacotes turísticos, para ter essa consciência. Então, essa medida provisória, ela permite que, num prazo máximo de 12 meses após o fim da pandemia, essas empresas possam ressarcir os consumidores. Ou com o serviço prestado, ou com o próprio reembolso. E aí sim, uma correção monetária garantindo 100% os direitos do consumidor. Esse é o principal objetivo da medida provisória. E aí existe uma conversa, por exemplo, dos setores hoteleiro, com os setores de eventos, que às vezes, como o senhor disse, estão relacionados à compra de ingressos para shows, para festivais, para eventos, com a compra de pacotes turísticos. Está tudo concatenado? Esses setores estão se conversando para esse cancelamento ser realmente, na prática, funcionar para o consumidor? Sim. A gente tem um diálogo permanente com todos esses setores que envolvem essa dimensão econômica que é o turismo. E, para isso, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, disponibilizou um site, que é o consumidor.org.br. É muito importante que as empresas façam o cadastro nesse site, que serve como uma câmara de conciliação entre as empresas e os consumidores. O nível, ou seja, a taxa de sucesso nessas conciliações é próxima de 80% e ali é um ambiente adequado para que as empresas e os consumidores possam entrar num entendimento. Portanto, eu convido aqui a todas as empresas a fazerem o cadastro na Senacom. E essa medida provisória, ela garante, portanto, milhares e milhares de empregos também. Porque, à medida que a empresa seja obrigada a fazer esse ressarcimento, certamente não suportaria e acabaria tendo que fazer mais demissões. Então, nós procuramos garantir os direitos dos consumidores, bem como garantir o não desmonte das empresas desse setor. Bem, ministro, além de incentivar a remarcação de imagens e a manutenção também dos pacotes pelos consumidores, que outras medidas o governo tem estimulado para o turismo interno após a pandemia? Já existem planos pós-pandemia do coronavírus? Sim, só para fazer o fechamento da pergunta anterior, então, essas três medidas, que é a suspensão dos contratos de trabalho, a medida provisória que defende os direitos dos consumidores, mas também flexibiliza o reembolso para as empresas. E as linhas de crédito, isso aí são um pacote, um conjunto de ações para garantir o não desmonte do setor. A gente precisa sair o mais inteiro possível dessa crise, para que a retomada possa ser mais eficiente e menos dolorosa possível. E a retomada, ela conta, obviamente, com já um planejamento sendo desenvolvido pelo Ministério do Turismo. E vou dar como exemplo aqui, uma grande campanha nacional de conscientização de todos os brasileiros para que a gente possa, no retorno, assim que tivermos vencido essa etapa difícil do coronavírus, os brasileiros possam realmente fazer o turismo interno, o turismo doméstico. O Brasil, ele durante muito tempo foi o número um em recursos naturais do mundo. Foi oitavo em recursos culturais do mundo. Hoje, segundo em recursos naturais e nono em recursos culturais. Portanto, essa convocação para o brasileiro conhecer as nossas maravilhas. Isso aí vai ajudar e muito o retorno, o estímulo do setor e, certamente, a geração de emprego e renda aqui no Brasil. Para você ter ideia, só no ano passado, os brasileiros deixaram 19 bilhões de dólares no exterior em viagens. Então, o convite é que, nesse processo, vencendo essa crise do coronavírus, do Covid-19, os brasileiros possam, sim, ser estimulados. E o Ministério do Turismo vai fazer uma grande campanha para que os brasileiros possam conhecer as nossas maravilhas, estimulando o turismo e garantindo emprego e renda ao nosso povo. Bem, ministro, com essa pandemia e os impactos econômicos expressivos no setor do turismo, existe algum tipo de apoio de financiamento ou recursos vindos do Fundo Geral de Turismo, por exemplo? Isso é um aporte extra, fora de tudo que o governo federal já tem feito para sustentar a economia nesse período? Exatamente. O Fundo Geral do Turismo é administrado pelo Ministério. Nós temos lá aproximadamente 400 milhões de reais e que editamos uma portaria para tornar esse crédito ainda mais atrativo. Como exemplo, nós reduzimos de 7% para 5% o juro anual e também aumentamos de 6% para 12 meses o prazo de carência. Exatamente para que as empresas possam ter acesso a um crédito mais atrativo e consiga vencer, quem sabe, esses 2, 3, 4 meses que serão realmente de uma recessão muito grande por parte do turismo. Então, o Ministério do Turismo disponibiliza esse recurso do Fugitur. O setor já acredita que já possa ter algum retorno, vamos dizer assim, do fluxo turístico a partir o quê? De outubro, novembro? Ou não dá para fazer uma previsibilidade? Isso é uma previsão um pouco difícil de fazer. A gente não sabe realmente dessa pandemia quanto tempo vai perdurar e a gente vê aí também alguns até erros de cálculo no pico da pandemia. Primeiro, seria no início de março, agora mudou para a segunda quinzena. Me parece que a previsão já está sendo mudada de novo para junho e isso aí traz uma insegurança muito grande para a população. O pai de família, a mãe de família já fica realmente sem saber se vai conseguir garantir o sustento para o próximo dia. Então, é muito importante que a gente consiga elaborar, obviamente, aqui no Brasil um planejamento que haja uma flexibilização consciente, obviamente, mas que não podemos manter todas as empresas, o comércio do Brasil parado. Eu defendo essa tese, acredito que precisa de ter coragem como o presidente Bolsonaro tem tido para defender essa tese, que precisamos sim ter responsabilidade com a saúde, com a vida, mas precisamos encontrar um ponto de equilíbrio para que a gente consiga realmente fazer com que o comércio, as indústrias funcionem. E o turismo não é diferente, o turismo é a indústria do turismo. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa para que esse ponto de equilíbrio que eu ainda não vi ser apresentado por parte do Ministério da Saúde, ele possa ter essa sugestão a partir de agora, conversar com a economia e apresentar um plano para que a gente consiga retomar de forma responsável o setor de comércio, indústria e também de eventos no Brasil. Bem, ministro, além dessas questões voltadas para a parte econômica, também tem a questão de atendimento e apoio ao Ministério da Saúde e também aos doentes, alguns países já adotaram a liberação de quartos de hotéis, por exemplo, para o atendimento de idosos, de doentes, enfim. Existe algum tipo de negociação da parte do Ministério do Turismo para esse apoio específico, para a liberação de quartos, para esse atendimento num caso de necessidade? Nós temos um projeto já pronto, que ele foi desenvolvido no âmbito do COE, do Comitê de Operações, não para abrigar os idosos, mas sim os profissionais de saúde. É uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro, ele frisou isso claramente comigo, com as pessoas que estão na linha de frente do combate, os profissionais de saúde. E para isso, o Ministério do Turismo elaborou um projeto que já está pronto, sendo negociado com a economia, para que a gente consiga realmente abrigar os profissionais de saúde nos hotéis, visando aí dois pontos. O primeiro deles é a preservação da família desses profissionais de saúde, que é uma preocupação que esses profissionais carregam no dia a dia. E segundo, melhorando, inclusive, a logística, porque todo hospital sempre tem um hotel perto. Então, melhorando essa logística do ir e vir desse profissional de saúde, que é uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro. E aí, tem alguma previsão disso já começar a ser adotado? Bom, a gente está... Houve aí alguns entraves por parte da economia, da SOF, algumas considerações que a gente está tentando, de alguma forma, vencer, junto ao ministro da Casa Civil, pedindo a intervenção do ministro da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, para que a gente consiga realmente botar esse projeto de pé, que é de suma importância para os profissionais de saúde que estão na linha de frente desse combate. Eu repito, é uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro que a gente precisa de colocar em prática o mais rápido possível. Bom, ministro, uma última pergunta sobre agora os brasileiros que estão em outros países e querem retornar ao Brasil. Como é que o Ministério do Turismo está atuando em apoio ao governo federal para a repatriação desses brasileiros? Nós montamos uma equipe de trabalho, essa equipe de trabalho conta, obviamente, com o Ministério de Relações Exteriores, com a ANAC, com as empresas aéreas, a Embratur, para que nesse conjunto de esforços a gente consiga fazer da forma mais eficiente possível o retorno à repatriação dos brasileiros. Inclusive, na medida provisória 907, que já está na Câmara, ela prevê que, inclusive, o recurso da Embratur, que seria utilizado em promoção internacional do país no turismo, possa ser utilizado na contratação dos voos charters. Muitas empresas, aliás, a grande maioria delas, cancelaram os voos internacionais. Então, hoje nós temos aproximadamente 6 mil brasileiros que não conseguem retornar para casa por voos comerciais. E a MP907, que transforma a Embratur em agência, permite, inclusive, a contratação desses voos charters. Eu queria aproveitar para dizer que essa MP vai ser fundamental para a retomada do turismo no Brasil. Nós sabemos que o turismo foi o primeiro a ser impactado e o setor deve ser o último a conseguir sair dessa crise. Por quê? Porque quando toda uma nação, todo um país é impactado financeiramente no bolso, obviamente, a primeira coisa que corta é o lazer, é a viagem. Então, essa medida provisória, eu quero aqui fazer um apelo ao Congresso Nacional, ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Alcolumbre, para que essa medida possa ser pautada, votada e aprovada. É fundamental para a manutenção e geração de novos empregos no Brasil. Qual a validade dela, ministro? Até 5 de maio é a validade desta MP. Mas, conversei com o presidente Rodrigo Maia e ele está com uma boa vontade muito grande em colocar essa medida provisória para ser votada, quem sabe, agora na próxima semana. Tá certo. Ministro Marcelo Alvano Tônio, muito obrigada pela entrevista aqui à TV Brasil. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, um forte abraço. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado, um forte abraço.